Olá, aqui é a Nara Prado, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber todos os vídeos que eu posto aqui durante a semana. Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar as perguntas do Instagram aí nos seus stories. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu joinha e, claro, o comentário no final do vídeo. E se você quer utilizar o Instagram como uma ferramenta para vender muito mais no seu negócio, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma novidade bem bacana para você. Então agora o assunto do momento é as perguntas do Instagram, não é verdade? A pessoa vai lá, coloca uma pergunta e você pode colocar aí, se você quiser responder aquela pergunta da forma que você quiser, você não precisa ficar limitada à enquete como sim ou não. Então vamos aprender como utilizar essas perguntas aí para você começar a utilizar ainda hoje? Bora lá? Primeira coisa, você vai abrir o seu Instagram, vir aqui na câmera e aí você tem algumas opções. Por exemplo, se eu tirar uma foto aqui, você tem a opção de colocar perguntas. Faça uma pergunta para mim, por exemplo, que conteúdo você gosta? Então essa pergunta pode ficar aqui, você pode diminuir, do jeito que fica melhor. Ah, Nara, eu não quero deixar com essa imagem aqui. Então você vai voltar, descartar, você pode pegar uma imagem qualquer, vamos supor essa imagem aqui, opa. Você pode pegar essa imagem aqui e vir aqui no Stickers e colocar a sua pergunta. O que você achou do conteúdo? Achou do conteúdo? E as pessoas vão começar a responder aqui, certo? Ah, Nara, eu não quero, quero colocar um vídeo, quero colocar um vídeo, vamos lá. Bem que vocês acharam que eu não ia aparecer por aqui, né? Então, já mandei vários desafios para vocês fazerem, né? Perguntas. Pode colocar aqui. E aí você tem um vídeo e tem a pergunta aqui também, ok? Assim que a pessoa responder essa pergunta para você, ela vai ficar disponível aqui nos seus stories. Por exemplo, aqui, quando eu vier e mostrar aqui todas as pessoas que viram os meus stories, aqui em cima vai ficar a fotinha de quem respondeu, todas as, quem deixou perguntas e tudo mais, ok? Então, nesse vídeo eu te mostrei como colocar as perguntas aí, seja numa foto, seja com vídeo, como que funciona quando a pessoa responder. Eu espero que ele tenha te ajudado. E me diz aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você tem mais alguma dúvida que eu vou responder com todo prazer. Ah, e para você que ficou até o final do vídeo, a Liliane lançou o curso Potencialize o Seu Insta, onde ela vai te ensinar a como utilizar todas as ferramentas do Instagram para que você consiga vender. Desde o início até lá o seu conteúdo de vendas, de uma forma muito mais estratégica. Então, se você quer saber mais sobre o curso, que é muito acessível e vai te trazer bastante resultado, vou deixar o link aqui, curso Potencialize o Seu Insta, ok? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário aqui para eu saber o que você está achando dos vídeos, sugestões e até mesmo desse vídeo se ficou alguma dúvida. Te espero no próximo vídeo. Tchau!